Música Presidente, eu quero voar em você 200 vezes É o que? Música Sempre estudei em escola pública e estudava com vontade Não caia na conversa fácil que esse ou aquele vai dar uma boa vida para vocês Não vai dar, vai pegar um voto e vai embora E vocês lá na frente, vão ser o que vocês passarem hoje É meter a cara no livro, respeitar os pais, os professores E ser um cidadão de verdade Música Música Música